Gol de cabeça, gol de voleio e gol de bicicleta. Primeira rodada, três chutes pra cada com gol de... Gol de cabeça. Confesso que gol de cabeça não é a minha especialidade, mas desafio é desafio, então vamos para o primeiro chute de cabeça. Caramba! Vou falar pra vocês que eu sou o mestre de fazer gol de cabeça, entravante alto, pum-kabu, mano. Vou falar pra vocês que eu sou o mestre de fazer gol de cabeça, entravante alto, pum-kabu, mano. Segundo, já era azar, acho que vai sair gol de cabeça, não existe. Retiro o que eu falei, porque vai sair gol de cabeça. Doeu, viu? Eu dei uma chacoalhada no cérebro aqui. Mas foi gol! 1x0, minha terceira. Pra fechar, com a chave de ouro. Minha última, eu preciso fazer no mesmo pra empatar. É, última, né? Eu preciso fazer pra empatar, né? Bora, mano, fatiada pra mim. Não existe. Lá dentro! Pô, peraí. É, eu falo, deixa quieto. Caixa! Vai se explicar. Vem cá. Eu custo fazer um gol de cabeça. Explique. O sol. Ah, o sol. O sol. Não sei se não, me esquece. O sol, é o sol. O sol, que tá pra cá, nem atrapalhou. Segunda rodada, chute de vôlei, três chances pra casa. O que é vôlei? Vou mostrar pra você. Tá, agora é minha vez, né? Não necessariamente precisa sair do chão pra dar vôlei. Eu tenho que pegar ela de lado e caixa. Essa daí eu já sou bem melhor. Ah, não! Vem perfeita! Ah, Vinicius, eu não vou errar essas caras. Vai, mano, foi perfeita e eu errei. Bora, Vinicius! Não é um, né? Só o gol de cabeça. Amanda, agora eu vou fazer o gol de vôlei. Você duvida? Então, bora. Duvida? Não. Caraca! Foi gol. Ah, foi gol, sai fora. Foi gol. Ah, não. Foi gol. Ó, Amanda, foi gol, não foi não? Não foi? Não. Foi linda. Parabéns. Pra mim, acho que isso não é um vôlei. Isso aqui não é um chute, assim, ó. Vôlei aqui, ó. Mas não foi. Bato na travessão e foi pra baixo ali, entendeu? Vou ter que aprender muito comigo. Deixa aí nos comentários. Ah, deixa aí nos comentários. Lógico que não foi. Tá doido. Linda! Tamo lá! É assim que é um vôlei. Não é... Aqui, ó. Acabou, mano. Esqueça. Vai ver agora. Vai ser o vôlei mais bonito que vai ver na vida dele. Se ele acertar o cruzamento. Valeu, bicho. Pô, mano, não tem como. É o maior vôlei do jazim pra mim. Acabou, né? Pai ganhou, né? Dois. Que pai ganhou? Tem bicicleta ainda. Conta mais um, não. É, bicicleta ainda. Bicicleta, né? Me perdoe, tá, gente? Eu... Excesso de confiança que tu chama. Eu achei que eu ia acertar. Não, eu acho que é falta de qualidade. Não, não sei, não. Vamos ver, né? Isso aí, não. Você é bavoleio. Cabeça. Nossa, Deus. Tá dois a um. Não fica comemorando a vitória. Dois a um, tá empatado. Hã? É. Dois a um pra você. Ah, ó, tá. Ah, tá vendo como é que é? Muda, não tá empatado? Não, tá. Dois a um pra mim. É, tá, é, muda. Rapidinho, né? Deixava pra mim. Deixava pra mim. Deixava. Deixava. Bicicleta agora. Terceira rodada, chute de bicicleta. Ó, ó como é que é. Galerinha, bicicleta é o meu foco, é o que eu amo. Eu faço bicicleta. Não, pera aí. Não tô entendendo isso de jogar com a mãozinha aqui, não. Futebol é culpa, isso que não é canal de vôlei, não é canal de handball, não é canal de boliche. Eu não sabia, achei que era saber. Eu quero levantar tudo com o pé. Pé, futebol, bola, campo, aqui ó. Você pode usar o pé aqui, ó. Bola, entendeu? Você precisa jogar bola? É que aí, né? Mas aí. Ah. Você precisa jogar bola? Não sabia, essa é que é uma bola. Não, não tem coisa. Não, não tem coisa. Pegou aqui, acabou. Não pega, não pega, não pega. 3x1 pro pai. Pega lá. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito mesmo, lógico que foi bonito. Quero ver se você fazia agora. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui que eu não faço. Não faço. Calma, quem foi erra? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parabéns. Sua vez. Bate bem? Um, é, bate. Só��. Primeiro que nem foi bicicleta isso aí. Não, não foi. Não. Isso aí foi meia bicicleta. eu ia aceitar lá para tomar tem duas vezes empatado 3 a 2 na rádio acabou bom então é isso acabou e mais uma acabou acabou obrigado senhor receba acabou 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 então tem que faltar mais uma não foi nada não sei nem sei que o nome de um nosso vermelho nossa mas regaçou muito caraca também gente tem 30 anos é sério bateu direto no chão o que é o jogo está sendo levantado então o mal chupa marlon porque agora machucou vai como é que tá mais uma jogada para mostrar o talento não vai amanhã se você gol fim é o goleiro falou que ia sair realmente a gente vai resumir ai meu deus ou meu deus meu pé direito oh my god nossa eu fiz o gol por causa disso oh meu deus ou telepsia ah meu deus aí é fácil né vai lá jogador é útil eu masquei eu masquei mesmo peraí tinha referado não é o meu macho eu sei que dói a pancada essa é só pancada uma tomada um espírito mas você deu até ânsia de vômito velho então pelo estômago de marco morrer embaixo ontem voltou ele não é ele falou que o cara que ele é certo caramba até que o espelho lá e uma dose se for pomada o vitor faz massagens a uma tira matéu morreu porque é o segundo vídeo né galera tem mais um vídeo eu acho que tá aí fala deixa o like aí galera que não eu vou tentar e a última que não sei se eu vou observar não foi na raça mano para tomar um gol fica com a pena acho que eles foram na rádio na Roma não cada um lado do outro lado pelo amor e depois obrigado de o uma não tem como não tem como ganhar o pai mr bola aérea cabeceio volei o bicicleta que que for é muito bom mas é só uma chance está morrendo já de verdade eu acho que eu caí com o quadril aqui ó tá tudo vermelho aqui não tô conseguindo nem andar direito deixe o like se inscreve no canal por favor tem vídeo toda segunda quarta e sexta e me segue no instagram que lá eu vou atualizar nos stories que que pegou tá bom um beijo até mais e esse foi o vídeo se você gostou deixe seu like e se inscreva no canal e oi 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 E aí